Onde anda meu amor Que já não liga mais Sinto falta dos seus beijos E as lembranças que me traz Onde anda meu amor Até parece que esqueceu Dos meus braços da minha vida E o que a gente viveu Onde anda meu amor Que já não liga mais Sinto falta dos seus beijos E as lembranças que me traz Onde anda meu amor Até parece que esqueceu Dos meus braços da minha vida E o que a gente viveu O sonho da minha vida Era estar ao lado seu Seu destino foi ingrato Não é problema meu O que importa no momento Foi o amor que eu lhe dei O importante na minha vida Foi o dia que eu te encontrei Onde anda meu amor Que já não liga mais Sinto falta dos seus beijos E as lembranças que me traz E as lembranças que me traz E as lembranças que me traz O que importa no momento Foi o amor que eu lhe dei O importante na minha vida Foi o dia que eu te encontrei Ei, 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 ei Obrigado.